Agora, atenção, porque você vai conhecer o Patolino. É esse pet, que é da influenciadora Júlia Olímpio, que tá desaparecido. Essa moça tá desesperada, claro, pediu a ajuda do Primeiro Impacto. Dani Brand, bom dia pra você. O Patolino foi furtado, o que aconteceu? Ai, Felipe, que desespero pra Júlia e pra toda a família dela, né? Onde será que anda, por onde anda o Patolino, que já é o pato mais famoso do Brasil, quiçá mais famoso que o nosso querido Pato Donalds, hein? Olha, ouso dizer. Bom, ele sumiu desde a última quinta-feira, ainda não se sabe se ele foi roubado ou se ele acabou fugindo. O que que acontece? A Júlia acabou compartilhando com seus seguidores, são mais de 300 mil seguidores em uma rede social, ela que é influencer, e acabou ficando ainda mais famosa depois que trouxe o Patolino pra fazer parte aí da família. Ela acabou relatando que eles se mudaram pra uma nova casa e o Patolino estava ali se adaptando à residência nova e que ele estava andando por um ponto ali da casa, né, um ponto do quintal, e depois não foi mais visto. Ela disse que não encontrou nenhum vestígio, nada que pudesse dizer que, por exemplo, ele possa ter sido pego por algum outro animal. Ela acredita ou que ele tenha fugido ou que alguém tenha pegado. E aí, desde então, tem sido uma saga na busca do Patolino. Ela, inclusive, publica todos os dias aí nas redes sociais, pedindo ajuda. Se alguém tiver qualquer informação, pediu ajuda aqui também do Primeiro Impacto. Nossa equipe de reportagem esteve lá conversando com a Júlia, ela contou como foram os últimos momentos em que ela esteve ali com o Patolino e estão ainda em busca. Inclusive, ela utilizou de cães farejadores pra tentar ajudar aí a localizar o Patolino, que até agora não apareceu. Então, Felipe, não sabemos se ele foi roubado por alguém, que é um pato muito bonito, né, tem ali um cabelinho diferente, o Patolino, né. E aí ainda não se sabe, né, se ele foi roubado ou se ele acabou fugindo. Mas a Júlia está desesperada junto com seus familiares também. A gente está vendo no centro da tela a imagem do Patolino e ele é todo assim. Eu já conheci o Patolino antes desse sumiço. Ele é um pato muito amoroso, dá vontade mesmo de levar pra casa. Mas a Júlia, inclusive, através da sua rede social, ela pede ajuda. Quem tiver qualquer informação e que tenha ou encontrado, às vezes, o pato fugiu e está na casa dessa pessoa, que procure a Júlia, que procure as redes sociais ou aqui o Primeiro Impacto. E ela disse, inclusive, que está disposta a pagar uma recompensa para ter o grande companheiro Patolino de volta. Mas imagina só, né, Felipe, a gente está até levando a situação numa, né, numa... De uma maneira mais esportiva, mas imagina o desespero da Júlia e de toda a família. Porque, querendo ou não, é um membro da família, é um animalzinho de estimação. Então, se alguém tiver qualquer informação, pode entrar nas redes sociais da Júlia Olímpio ou também aqui através do Primeiro Impacto. Mas até o momento, infelizmente, o Patolino não foi localizado, Felipe. Pois é, que a gente não resiste a olhar essas imagens aí. Acha muito fofo, né, que é uma família inusitada. É a Júlia, é a Golden Retriever, o outro cachorro, mais o pato. É muita fofura. Agora, a Júlia, Dani, conversou com exclusividade com a nossa equipe. Vamos acompanhar um trechinho da entrevista. Eu estou guardando as peninhas que eu encontro aqui pela casa. Ele soltava muita pena, né? Então, a gente está juntando porque a gente não sabe, né, quando vai ver ele de novo, se vai ver ele de novo. Muitas pessoas até dão risada. Ah, você está chorando por causa de um pato. Mas ele era meu filho. Eu peguei ele e ele tinha 20 dias. Então, a gente criou, assim, uma conexão de filho mesmo, né? Ele tinha o guarda-roupa dele, as roupinhas dele. Levava ele para tomar banho, ia em shopping, em parque. Então, ele tinha uma rotina, assim, de filho mesmo. Ô, Júlia, tomara que você encontre logo, tá, o seu bichinho de estimação. Então, vamos lá.